Nilson Isaías Papinha, ou mais conhecido como Vovô do Slime. Até porque foi um vídeo de Slime que o Vovô viralizou aqui dentro do YouTube. E bem, se a gente pega o vídeo que viralizou há 3 anos, hoje em dia o vídeo conta com mais de 17 milhões de visualizações. E ele tem mais de 5 milhões de inscritos, então deu certo, né? O próprio Vovô, ele foi um sucesso absoluto. Ele apareceu em notícias da TV, internet, conheceu inúmeros criadores, dentre ele o Ted, que aos meus olhos é o único criador que de fato se importa com o Nilson. Porque é nítido o carinho entre os dois. Também é nítido as coisas boas que o Ted proporciona, não sei mais falar proporciona, proporciona ao Sr. Nilson. Só que de um tempo pra cá, as coisas não vêm sendo muito boas. Digo em relação ao canal, chegando a um ponto do próprio Sr. Nilson simplesmente não te desabafar. Olá, muito bom dia, meus amigos, minhas amigas, os amiguinhos. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, tá? Meus amigos, meus inscritos, pessoas que comentam meus vídeos. É uma conversa um pouco séria, né? Vocês sabem que eu atingi, logo no início do ano, janeiro, eu tava com 5.382.000 inscritos. Agora, nesse exato momento, eu tô com 5.328.000, se não me engano. 52.000 inscritos só esse ano. Desapareceu do meu canal. Não sei o que que tá acontecendo. O canal tá monetizado, mas não tem receita, não rende. No máximo 80, 90. Tem mês que eu não recebo nada. Mês passado não recebi nenhum custão. Esse mês também não vou receber. Então, gente, é meio complicado, tá? Se não fosse vocês, eu já tinha terminado, dragado mão disso aí. Sobre postar vídeos, eu, sinceramente, não vou postar mais vídeos. De mesmo em quando, eu faço uma livezinha e vou mais cuidar da minha saúde mesmo, porque é o mais importante. E bom, pesquisando um pouco, lá em 2019, eu encontrei algumas coisas que, de verdade, me enojaram muito. Começaram a atacar o Sr. Nilson pela escolha política dele. Ponto que a gente não vai debater aqui. E por isso, por ele ter uma escolha política diferente das pessoas que o cancelaram, começaram a, do nada, simplesmente dizer que ele era um pedó. O que é uma acusação absurdamente grave e mentirosa. Usaram esse argumento só porque ele comentava em alguns canais infantis e falava que as crianças eram amigas ou amigos do Sr. Nilson. Tipo, a parada foi tão grave que ele mesmo desabafou. Ele disse que ele tava ficando cada vez pior da saúde por conta dessa acusação em si, que é totalmente entendível, né? E eu tenho uma print aqui que me cortou o coração. E só pra vocês entenderem, ficarem situados, a coisa foi tão feia lá em 2019 que deram um expose de fake no Sr. Nilson, dizendo que ele era pedó, enfim, e tomou uma certa proporção isso. O Sr. Nilson, na época, ele tava viralizando. E em um vídeo de uma escrita, ele fez um comentário agradecendo o carinho, dizendo que ele torcia por ela, enfim. E no final do comentário dele, olha só que bagulho triste de pensar onde é que as pessoas ruins vão chegar, tá ligado? Estão me acusando de tudo, me ofendendo, dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo. E eu estou muito triste, e a minha doença está piorando. Eu tenho problema de diabetes, coração, intestino, próstata e mais. Tomo remédios contínuos, o que ganho, mal dá pra comer e comprar remédios. Minha mulher está nervosa porque diz que o sossego dela acabou, e o meu também. Mano, vocês têm noção disso, velho? O quão nojento as pessoas são pra simplesmente acabar com o outro por conta de política, tá ligado? O que, por sorte, é que o Sr. Nilson foi muito forte, e ele se manteve até aqui e até agora. Só que com isso de eleição, e toda uma população dividida, esse assunto voltou novamente à tona. E de novo voltaram a chamar ele de algo que ele não é. E talvez por isso, ele tenha perdido alguns inscritos, e também tenha perdido um pouco das suas views. Porque, mano, pra vocês verem o quão bizarro, eu vi gente falando que iria se desinscrever do canal dele, por ele ser um suposto pedó. Só que não, tá ligado, mano? Ele não é isso. Ele não é o que estão acusando ele. Porra, quem diz isso é digno de processo e prisão, mano. Simplesmente, o Sr. Nilson não merece passar por isso. Só que aqui a gente vai falar em relação à baixa de views inscritos. Claro, fora toda essa acusação idiota, essa baixa se chama altos e baixos aqui dentro do YouTube. O que faz parte. Acontece com todos os criadores do YouTube em si, ou todos os influenciadores. Uma hora vai ter uma baixa. Além de que, talvez, muitos dos inscritos do Sr. Nilson, assim como os meus, por exemplo, simplesmente se cansaram de assistir os vídeos, ou então cresceram, porque o pessoal mais novo é assim, tá ligado? Gosta da pessoa, assiste e tal, cresce, deixa os criadores antigos de lado, e hoje assistem outros. E tá tudo bem, Sr. Nilson, tá tudo bem. Os inscritos dão uma baixada e as views também. Geralmente, o YouTube, ele tem uma limpa. Ele remove contas em inscritos fantasma. E talvez por isso o Sr. tenha perdido tantos inscritos assim. A nossa vida de criador de conteúdo é assim, e sempre vai ser. Número sempre vai tá atrelado com a gente. E uma coisa que eu aprendi, é que não dá pra sempre manter todo mundo. Não dá pra evitar que falem mal da gente. E o mais importante de tudo a se fazer, é sempre dar valor, sempre, aos que sempre ficam. E sempre aos novos que sempre chegam. E também agradecer aos velhos, tá ligado? Porque se hoje eu, o Sr. Nilson, ou qualquer um ou outro tá no lugar que tá, é graças às pessoas antigas também, sabe? Então, basicamente, é como falam. A gente tem que colocar a hashtag gratidão e ser grato por simplesmente tudo. E pras pessoas que tão falando merda, mano, a vida, ela cobra, tá ligado? Se você deseja o bem e compartilha o bem, a vida vai te retribuir com o bem. Só que se você deseja o mal e faz mal pras pessoas, o seu fim, ele vai ser cruel. E eu acho que é basicamente isso. O Sr. Nilson, ele não tá muito bem, não tá muito feliz com o canal. Mas as coisas, elas vão voltar. Porque sempre voltam, sabe? E eu vejo sempre ele pedindo pix pra comprar medicamento ou coisa parecida. Então, depois desse vídeo aqui, vai aí no comentário fixado, porque vai tá o pix dele, também o vídeo que ele posta. E se você tiver um dinheirinho sobrando e quiser doar pro Sr. Nilson, por favor, vamos fazer isso. Depois de gravar aqui, de terminar esse vídeo, eu tô entrando lá e vou fazer uma doação. porque o Sr. Nilson, ele não merece passar pelo que tá passando e muito menos ler essas acusações horríveis, sabe? E eu acho que é basicamente isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. E se você quiser se inscrever aqui no canal, é, se inscreve aí, mano. Eu tô quase chegando a um milhão de inscritos e a ajuda de você é ser muito importante. Também assina o sininho, se você quiser, pra receber mais vídeos, porque o YouTube tá troll, não tá notificando os vídeos em si. Mas, enfim, mano. Só se inscreve que já vai me ajudar. Claro, se você quiser compartilhar esse vídeo aqui com alguém, eu ficaria feliz. E, é... Falei muito já, né? Tô suando aqui que tá calor pra caraca. É isso, gente. Valeu, falou é nóis. Até a próxima e... E fui. É bizarro ver onde é que as pessoas estão chegando por conta de política. O que era pra ser uma baixa normal do YouTube em si, pode ser que o motivo principal seja pessoas idiotas. O que era pra ser uma baixa normal do YouTube em si,